Oi pessoal, eu sou Sofia, sejam muito bem-vindos ao Mundo de Sofia e Book e no vídeo de hoje eu venho resenhar para vocês o livro O Jardim Secreto. Bom pessoal, recentemente as editoras estão liberando e-books de forma gratuita para as pessoas poderem ler nessa quarentena. E eu aproveitei que recentemente, acompanhando as letras, liberou o e-book de O Jardim Secreto e fiquei pensando, por que não resenhar esse livro para aquelas pessoas que não conhecem a história? Então hoje eu vou vir resenhar esse livro aqui para vocês e também vou aproveitar e deixar o link desse e-book para vocês poderem ler. E eu achei muito legal esse link porque ele está disponível em várias plataformas. Você pode ler pelo Kindle, pelo Kobo, que no caso é o E-Reader da Livraria Cultura, que é o que eu tenho. Você também pode ler pelo seu celular, pelo aplicativo do Kindle. Enfim, tem várias e várias formas de ler esse e-book e por isso que eu achei muito legal. Eu vou deixar esse link aqui embaixo para vocês. Então se você já ficou curioso, já gostou desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações, que assim, sempre que tiver vídeo novo, você já corre para cá. Então sem muita enrolação, hein? Vamos logo para esse vídeo. A Mary Lennox é uma garotinha de 10 anos que vive na Índia. Os seus pais não ligam muito para ela, sabe? A mãe dela só pensa em frequentar as festas da alta sociedade e ela nem liga muito assim para a existência da menina mesmo. Pouquíssimas pessoas sabem que a Mary existe. E o pai dela é um oficial inglês que vive sempre muito atarefado. Então a menina fica sob os cuidados de uma aia que faz todas as suas vontades. Dessa forma, ela acabou crescendo como uma criança mimada, virrenta e que ninguém gosta. Ninguém consegue ficar muito tempo no emprego de cuidar da menina, sabe? Várias aias se demitem, ninguém gosta da Mary. Porém, depois de um furto de cólera, os seus pais e alguns empregados da casa acabam falecendo e os que sobrevivem acabam fugindo de forma tão repentina e tão rapidamente que a Mary acaba sendo deixada para trás. As pessoas nem ligam assim, sabe? Se ela foi deixada para trás, se ela sobreviveu. As pessoas só saem correndo da casa e a menina fica lá sem ninguém. Dessa forma, a menina está órfã. Então ela vai ter que ser levada sob os cuidados de um parente mais próximo. No caso, seu tio, Archibald, que vive na Inglaterra, mais para o interior assim, sabe? Uma região chamada Yorkshire. E lá ela vai ser enviada para o solar onde ele mora. A Mary acha que o tio dela vai ser uma pessoa assim muito legal, que vai tomar conta dela da mesma forma que ela era cuidada pelas suas aias, né? Fazendo todas as suas vontades, mas a realidade está bem diferente disso. Porque o tio dela é um homem muito amargurado, por conta que aconteceu um acontecimento muito triste naquela casa que deixou ele muito fechado, amargurado, triste. E ele não consegue ficar na casa, então ele vive viajando. A casa é cuidada pelos empregados e tomada conta, assim, pela governanta, a senhora Madlock. E ao chegar no lugar, né? Ela já acha o lugar, assim, muito estranho. Porque é uma casa de 100 quartos. E segundo a senhora Madlock, ela não tem permissão para entrar em nenhum deles. Estão todos trancados. Ela só tem que ficar no quarto que foi reservado para ela. E lá as pessoas vão servir ela, né? Com a comida, mas ela não pode sair daquele lugar. Ela tem que ficar trancada ali, trancafiada dentro do quarto. Não pode sair para lugar nenhum. Se você já achou isso misterioso, então pensa só. Nessa casa, além disso, à noite, a Mary ouve um choro misterioso vindo de um dos cômodos. E as pessoas, quando ela questiona, né? Por exemplo, a Marta, que é a moça que toma conta dela, né? Uma criada que toma conta dela. Ela fala que não é o vento, ou fala que é uma criança que ajuda na cozinha, que está chorando com dor de dente. Enfim, eles inventam umas desculpas que só deixam a Mary mais curiosa ainda. E também, não é só ela que estranha as coisas, como também os empregados da casa. Isso porque quando eles olham para a Mary, já acham ela uma menina muito esquisita só pela aparência dela. Que é uma menina muito magra. Eles dizem que ela é feia. Falam que ela tem o cabelo muito mal cuidado. Com a pele amarelada. E, além disso, acham ela uma criança, assim, sabe? Muito ruim, assim. Eles falam que ela é uma criança ruim. Isso porque ela é mimada, ela é birrenta, ela é mandona. Então, as pessoas já começam a não gostar da Mary a partir daí. Só que a diferença é que eles não só pensam isso da Mary, como eles também falam isso para ela. Olham para ela e falam tudo isso, sabe? Apontam os defeitos dela. E a Mary olha para aquilo e ela pensa Nossa, mas eu sou tudo isso. Porque ela fala, né? Inclusive, que na Índia, as pessoas nunca eram diretas com ela, né? Pareciam que nunca falavam a verdade para ela. Os criados só faziam as vontades dela. Então, nunca chegavam nela e falavam, por exemplo, Você é uma menina mimada, não sei o quê, não sei o quê. Então, a Mary começa a perceber, né? Que ela é uma criança mimada. As pessoas não gostam dela. E isso começa a deixar ela triste. Começa a fazer ela pensar que ela tem que mudar. A Mary vai ter que começar a tomar conta de si mesma. Ela vai ter, sim, a ajuda da Marta, né? Que vai ajudar ela em algumas tarefas simples. Mas a Marta já acha muito estranho, porque a Mary não sabe se vestir. E ela conta até que os irmãos delas, desde pequeno, né? Ela tem 12 irmãos que vivem em um chalé com a mãe dela. E eles, desde pequenos, desde os 4 anos, já se viram muito bem sozinhos. Já fazem as tarefas de casa. Já se arrumam sozinhos. E a Mary não sabe fazer nada disso. Então, ela vai ter que aprender a se virar sozinha. A se cuidar. Porque ninguém vai ajudar ela. A Marta também vai dar alguns conselhos, assim, né? Uns conselhos meio disfarçados, assim, pra Mary, sabe? Que ela vai começar a contar histórias pra Mary sobre os seus irmãos. Principalmente o Deacon. Que é um garoto que adora os animais. Ele tem muito jeito com os animais. Ele é até chamado de um encantador dos animais. Ele também gosta muito das plantas. Ele tem muito jeito com tudo isso. Então, ela vai começar a contar histórias sobre ele, sobre os seus irmãos. Isso vai começar a encantar a Mary. E ela vai começar, aos poucos, a ver se esse pântano, né? Que fica em volta da casa, tudo isso mesmo, né? Tão mágico quanto ela descreve nas histórias. Então, ela vai começar a sair pra brincar. Uma coisa que ela nunca fez. Então, ela vai começar a sair pra brincar. Vai começar a passear pelos jardins da casa. Vai fazer até algumas amizades. Coisa que a Mary tá deixando estranho. Porque ela nunca gostou de ninguém. Nunca fez nenhuma amizade. Então, ela vai começar a passar por transformações. E um desses amigos que ela faz. É um passarinho, um pinta roxo. E, bom, ele vai ajudar a Mary, né? De forma meio que inconsciente, assim. A encontrar o jardim secreto. Isso porque ele vai indicar onde fica o jardim secreto. E a chave que foi enterrada há 10 anos atrás, né? De onde... do tempo que a história se passa. E ele vai ajudar a Mary a achar essa chave. E ela vai entrar no jardim secreto. E também vai começar a descobrir os mistérios que o cercam. A Mary também vai fazer um outro novo amigo. Que, no caso, é o Deacon. O irmão da Martha. Eles vão se conhecer em uma parte da história. E vão começar a cuidar desses jardins juntos. Então, o Deacon vai começar a ensinar ela como arar a terra, né? Vai ensinar como as flores e as folhas das árvores florescem. Enfim, ele vai dar várias dicas pra ela. Além disso, ela também vai descobrir. Literalmente descobrir um menino chamado Colin. Que ele é um garoto também, assim como ela, muito mimado. Muito mandão. Então, todas as pessoas fazem todas as vontades dele. E ninguém nunca teve coragem de dizer pra eles. Porque ele é um garoto doente. Ele vive de cama. Vive doente. Ele dá, assim, xiliques gigantescos. Que dá pra ouvir, assim, de longas distâncias. E a Mary vai começar a dar conselhos pra ele, né? Vai ajudar ele a passar por uma mudança. Ele vai começar, né? A agir de modo diferente. E assim como a Mary, ele também vai, né? Se tornar uma pessoa melhor. E vai ajudar a cuidar do jardim. Eles vão tomar conta juntos do jardim. O jardim vai começar a florescer. Assim como os personagens e a amizade deles. E, gente, que história maravilhosa. É uma história muito bem descrita. Mas na medida certa, sabe? E você se sente assim dentro de todos os cenários, sabe? Eu, pelo menos, me senti assim lá nesse livro. Eu consegui quase ver todas as folhagens que eles descreviam. As árvores, os animais. Nossa, é um cenário maravilhoso. A história também tem muitas lições, assim, que você vai levar pra vida. É uma história linda. Vale muito a pena ler. Além disso, a escrita é da Frances Robson Burnett, né? Que é a escritora desse livro. Gente, a escrita dela é maravilhosa. Eu também gostei bastante quando eu li A Princesinha. E nesse livro aqui, eu também gostei bastante. Ela vai conversando, às vezes, com o leitor. A escrita dela, assim, é muito interativa, sabe? Então, gostei bastante. E eu indico muito pra você esse livro. Bom, pessoal, então foi essa resenha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!